Aí galera, olha aqui ó, isso aqui é o nosso Minecraft e bem vindos a mais um vídeo Hoje a gente está trazendo a seed de uma mansão para o Minecraft Sim, você não ouviu errado, esse é o primeiro vídeo brasileiro falando sobre essa seed na versão 1.11 É uma seed nova que acabou de ser implementada Então, pra utilizá-la você precisa usar a versão release 1.11 pra poder jogar nessa seed Então vamos fazer uma demonstração aqui galera, pra vocês verem o que é a seed, cara É uma seed perfeita, entendeu? Não é o tipo de seed que eu estou acostumado a ver, tá? E nem trazer Ó, isso aqui é uma parte da mansão, né? Como vocês podem ver Eu vou sair da mansão, estamos gravando aqui a 720p, 60fps, tá? Então, por isso me desculpa aí se houver algum lag, alguma queda de frame rate É porque realmente eu estou gravando na qualidade máxima que dá pra eu gravar com o meu monitor, tá? Ó, a área é muito grande, mano, muito grande Então tá galera, pra entrar nessa seed aqui vocês vão em Create New World Aqui vocês vão em More World Options E vão, se tiver desse jeito aqui, se tiver Off ou Super Plano Você vai colocar aqui Generate Structures em On Word Type em Default Allochats em On Aí aqui essas duas opções aqui são opcionais, tá? Aqui você pode escolher essas de baixo Eu vou deixar tudo no On e no Default A seed é essa aqui, eu vou deixar lá na descrição Pra quem quiser colar, copiar e colar, beleza? Ó, colei aqui Seed bem grande Vou dar um Done Agora eu vou deixar aqui no Hardcore mesmo Create New World Então vamos aguardar aqui E quando acabar de fazer, eu volto Aí galera, já acabou aqui Tá carregando aqui ainda Olha lá Tá tudo branco Mas você não pode mexer no mouse Porque senão você pode acabar ficando confuso, né? Então vamos lá galera Vamos ajeitar essa seed aí pra poder já ir nela Ó, o mapa é um mapa assim Meio que savana, né? Então vamos lá Vocês vão vir aqui Subir nesse morrinho Vocês vão descer aqui É... Eu botei aqui no Hardcore Porque eu só vou jogar dessa vez, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma série de seeds Pro Minecraft de computador É... ó, vai ser assim, cara Se eu conseguir pegar 15 likes Eu vou fazer uma série de seeds Para Minecraft de computador De todos os tipos de seed Desde o mapa praticamente super plano Sem ser o super plano Até aí mapas como Seeds como de vilas E tudo mais, né? Vamos seguindo aqui nessa direção Sempre, tá? Não vai desviar o caminho Seguindo nessa direção Você vai achar a seed Desvia desse buraco Agora a gente pode continuar reto aqui E eu também tô pensando em fazer uma série Aí no survival Dentro do Minecraft, né? Eu queria fazer com o meu amigo Felipe Mas eu nunca acho Ele online Quando ele tá online Eu não... Eu tô off Quando ele tá off Eu tô online É muito triste isso, cara Ó Descemos aqui Agora a gente vai sempre seguindo reto Nunca muda o caminho Aqui, ó Olha lá É pra cá, eu acho, hein Acho que é aqui já Ah, é aqui, ó Olha lá Olha lá Já é já Carregou Ó Aqui é a mansão Cara, eu amo essa musiquinha no Minecraft É a música do Minecraft Story Mode Ó, vamos explorar aqui E galera Vocês podem explorar aí por si mesmo, né? E galera A gente vai chegando ao final desse vídeo aí Então deixa aquele like se você gostou, né? Compartilhe pros seus amigos aí Principalmente aqueles que jogam Minecraft, beleza? Valeu, galera Falou E fui